Eu tô na... De Siluri District É um bairro que... Faziam álcool há uns... 150 anos atrás Tá muito frio, muito frio Pra variar Celina! E aí? E aí? Não, eu estou filmando. Não! E aí? Say hi to Brazil! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?